Eu não quero ver você nunca mais, nunca mais Eu não quero ver você nunca mais, nunca mais Já basta o que eu já sofri, já basta o que eu já chorei Por esse amor não vale a pena Já basta o que eu já sofri, já basta o que eu já chorei Por esse amor não vale a pena Eu não quero lembrar dos momentos que eu já sofri na vida Olha você tem que me entender Não dá mais pra voltar pra você Meu bem Deixe-me aqui e vá embora Não venha mais a mim Não venha mais a mim Deixe-me aqui e vá embora Não venha mais a mim Não venha mais a mim Eu não quero ver você nunca mais, nunca mais Eu não quero ver você nunca mais, nunca mais Já basta o que eu já sofri, já basta o que eu já chorei Por esse amor não vale a pena Já basta o que eu já sofri, já basta o que eu já chorei Por esse amor não vale a pena Eu não quero lembrar dos momentos que eu já sofri na vida Olha você tem que me entender Não dá mais pra voltar pra você Meu bem Deixe-me aqui e vá embora Não venha mais a mim Não venha mais a mim Deixe-me aqui e vá embora Não venha mais a mim, não venha mais a mim Deixe-me aqui e vá embora Não venha mais a mim, não venha mais a mim Deixe-me aqui e vá embora Não venha mais a mim, não venha mais a mim Deixe-me aqui e vá embora Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Se você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu, porró, roda de caju Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você Eu e você Eu e você Não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tô sozinha, quando o inverno chegar Mas quando eu só nascer, vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eita, o corró tão ruim é esse? É esse o corró tão ruim é esse? Para! Nós queremos a enoda de caju! Fui convidado pra uma peça que arromba, se virino me levou pra lá O forró tava tão animado, tava pegando fogo, ninguém podia apagar O forró tava tão animado, tava pegando fogo, ninguém podia apagar O forró tava tão animado, tinha muita gente no salão Eita, que relabo já retado, aqui o forró no Paranão Se virino tá tão assanhado, chamou Adão e foi pro salão Eita, que relabo já retado, aqui o forró no Paranão O povo tava gostando, tinha uma banda a tocar A poeira levantando, a moda de caju estava lá É um forró novo de caju, lutando pra quebrar É um forró novo de caju, lutando pra quebrar É um forró novo de caju, lutando pra quebrar Fui convidado por uma festa de arroba Se vira e não me levou pra lá O forró tava tão animado Tava pegando fogo, ninguém podia apagar O forró tava tão animado Tava pegando fogo, ninguém podia apagar O forró tava tão animado Tinha muita gente no salão Eita que relato charretado Aqui o forró no Paranão Se vira e não tá tão assanhado Se eu não adoro e foi pro salão Eita que relato charretado Aqui o forró no Paranão O povo tava gostando De uma banda toquear A poeira levantando A moda de caju estava lá É o forró moda de caju Putando pra quebrar É o forró moda de caju Putando pra quebrar É o forró moda de caju Putando pra quebrar É o forró moda de caju Putando pra quebrar É o forró moda de caju Putando pra quebrar Forró moda de caju Forró moda de caju É o forró moda de caju Quanto mais distante de você Mais aumenta a minha paixão Esse sentimento louco Que por muito pouco não me põe no chão Guardo mil lembranças de você Guardo mil lembranças de você Nas marcas que ficam em meu paixão Me sinto só quando anoitece Pra que anoitece eu não vejo razão Eu sinto falta do seu nego Falta do seu nego Que só você faz Eu sinto falta do seu perfume Falta dos seus costumes E de tudo mais Eu quero estar no teu colo Ter o teu consolo Ser o teu bebê Viver contigo numa boa Eu quero uma pessoa Que só você é Quanto mais distante de você Mais aumenta a minha paixão Esse sentimento louco Que por muito pouco não me põe no chão Guardo mil lembranças de você Nas marcas que ficam em meu paixão Me sinto só quando anoitece Pra que anoitece eu não vejo razão Eu sinto falta do seu nego Falta do seu nego Que só você faz Eu sinto falta do seu perfume Falta dos seus costumes E de tudo mais Eu quero estar no teu colo Ter o teu consolo Ser o teu bebê Viver contigo numa boa Eu quero uma pessoa Que só você é É o forró Norte de caçula Eu sinto falta do seu nego Falta do seu nego Que só você faz Eu sinto falta do seu perfume Falta dos seus costumes E de tudo mais Eu quero estar no teu colo Ter o teu consolo Ser o teu bebê Viver contigo numa boa Eu quero uma pessoa Que só você é Viver contigo numa boa Eu quero uma pessoa Que só você é Viver contigo numa boa Eu quero uma pessoa Que só você é Viver contigo numa boa Eu quero uma pessoa Que só você é Quando estou nos braços teus Eu sinto felicidade Seus olhos iluminam os meus E também toda a cidade Ao beijar a sua boca Sinto no meu peito ardendo Essa paixão muito louca De prazer fico gemendo Você chega e eu entrego Quase perdendo o juízo Até esqueço meu ego Meu amor eu só preciso De você De você De você De você É um forró Noda de caju Sabe amor eu só preciso De você Do seu carinho Quero sempre o teu sorriso A iluminar meu caminho Você chega e eu entrego Quase perdendo o juízo Até esqueço meu ego Meu amor eu só preciso De você De você De você De você De você Pra você eu dou Meu coração e muito mais Pra você eu dou meu coração e muito mais Ei, isso é a coisa mais linda, me apaixonei por você Foi amor, a primeira vista, você não acredita em mim Ei, isso é a coisa mais linda, me apaixonei por você Foi amor, a primeira vista, você não acredita em mim O amor é lindo, tudo é maravilhoso Quando a gente ama, a gente fica feliz Quando você passa e me encanta Você me faz enlouquecer Eu me torno uma criança, louco por você Porque eu te amo, eu te adoro Foi amor, a primeira vista Porque eu te amo, eu te adoro Foi amor, a primeira vista O amor é lindo, tudo é maravilhoso Quando a gente ama, a gente fica feliz Quando você passa e me encanta Você me faz enlouquecer Eu me torno uma criança, louco por você Porque eu te amo, eu te adoro Foi amor, a primeira vista Porque eu te amo, eu te adoro Foi amor, a primeira vista Porque eu te amo, eu te adoro Foi amor, foi amor, a primeira vista Porque eu te amo, eu te adoro Foi amor, a primeira vista Porque eu te amo Te procuro e não encontro Você Meu mundo é vazio Paixão Te procuro e não encontro Você Meu mundo é vazio Paixão Fico sem jeito Fico sem jeito, não sei porquê Estava do seu lado, me sentia tão feliz Por ter você Eu vou te encontrar De amor Lembrar do que passou Entre nós dois Sou eu e você Juntos No meu mundo você veio Preencher meu coração Só eu e você Juntos No meu mundo você veio Preencher meu coração Vem ficar comigo Vem de uma vez Vem ficar comigo Vem de uma vez Fico sem jeito, não sei porquê Estava do seu lado, me sentia tão feliz Por ter você Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Um dia Amor Lembrar do que passou Entre nós dois Só eu e você Juntos No meu mundo você veio Preencher meu coração Só eu e você Juntos No meu mundo você veio Preencher meu coração Vem de uma vez Vem de uma vez Vem de uma vez Vem ficar Comigo Vem de uma vez Vem ficar Comigo Vem de uma vez Eu sempre me lembro de nós dois E como era lindo o nosso amor E lembro o dia em que você se foi Mas não sei como tudo se acabou Você era tudo o que eu tinha na vida Você era a razão do meu viver Eu bem depois desta sua partida Eu passo os meus dias a morrer Sinto ainda o toque de suas mãos Sinto o seu beijo, seu olhar Sinto o mostrar do seu coração Sinto sua pele a me queimar Tudo era tão bonito entre a gente Tudo era tão incrível, tão real Mas diz que um belo dia de repente Você se foi meu bem, me deixou tomar Então volta, estou te esperando Volta, estou te esperando Volta, estou te esperando Amor, venha correndo para mim Então volta, estou te esperando Volta, estou te esperando Volta, estou te esperando Amor, venha correndo para mim É um forró, moda de caju Sinto ainda o toque de suas mãos Sinto o seu beijo, seu olhar Sinto o seu beijo, seu coração Sinto o seu beijo, seu coração Sinto sua pele a me queimar Tudo era tão bonito entre a gente Tudo era tão incrível, tão real Mas diz que um belo dia de repente Você se foi meu bem, me deixou tomar Então volta, estou te esperando Então volta, estou te esperando Volta, estou te esperando Amor, venha correndo para mim Então volta, estou te esperando Volta, estou te esperando Volta, estou te esperando Onde você estava? Eu estava andando por aí Cada safado, você estava namorando A roupa suja de batom, eu vi Mulher, eu vou te explicar O que aconteceu comigo Me fizeram uma sujeira Não vou me separar de tu Por nada nesse mundo Vou deixar de te amar Não vou me separar de tu Por nada nesse mundo Vou deixar de te amar Com a cara mais cínica do mundo Você apareceu pra mim Você apareceu pra mim Dizendo que me ama e me adora Mas não acredito em ti Mulher, me dê uma chance Pra eu viver contigo A gente ser feliz Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama Tudo acaba ali Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama Tudo acaba ali Onde você estava? Eu estava andando por aí Cada safado, você estava namorando A roupa suja de batom, eu vi Mulher, eu vou te explicar O que aconteceu comigo Me fizeram uma sujeira Não vou me separar de tu Por nada nesse mundo Vou deixar de te amar Não vou me separar de tu Por nada nesse mundo Eu vou deixar de te amar Com a cara mais cínica do mundo Você apareceu pra mim Dizendo que me ama e me adora Mas não acredito em ti Mulher, me dê uma chance Pra eu viver contigo E a gente ser feliz Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama Tudo acaba ali Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama Tudo acaba ali Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama Tudo acaba ali Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama Tudo acaba ali Música 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 Não, não dá mais pra viver sem você Meu amor Quero estar ao teu lado Vem pra mim E eu quero sentir o teu calor Nos teus braços Quero estar acordada Sentindo teu corpo Roçando no meu Duas mãos macias A me acariciar Vem meu amor Meu bem querer Eu quero estar só com você Pra sempre na vida Te amar Vem meu amor Meu bem querer Eu quero estar só com você Pra sempre na vida Te amar Oh, por favor Nada de carinho Não, não dá mais pra viver sem você Meu amor Quero estar ao teu lado Vem pra mim Vem pra mim E eu quero sentir o teu calor Nos teus braços Quero estar acordada Sentindo teu corpo Roçando no meu Doas mãos macias Vem meu amor Vai me acariciar Vem meu amor Meu bem querer Eu quero estar só com você Pra sempre na vida Te amar Vem meu amor Meu bem querer Eu quero estar só com você Pra sempre na vida Te amar Sentindo teu corpo Roçando no meu Doas mãos macias A minha carícia Vem meu amor Viver sem você 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 Eu não consigo A minha lucidez corre em perigo O tempo vai passando e eu vou vivendo em vão Queria ter você para alegrar meu coração Quando durmo eu sonho contigo Queria ter você aqui comigo Não entendo por que você foge desse jeito Rejeita o amor que te reserva aqui no meu peito Escuta o meu chamado e vim correr pra cá Do seu amor safado minha cama está te acelerar Traz na boca um beijo com gosto de hortelã Um beijo com gosto de hortelã Traz na boca um beijo com gosto de hortelã Traz na boca um beijo com gosto de hortelã Um beijo com gosto de hortelã Traz na boca um beijo com o doce de apelar O vento traz de volta meu amor, diz a ela que eu estou sozinho O que passou já passou meu bem, deixe tudo e vem, vem colhendo me amar Eu estou desesperado, procurando por você Já não sei o que faço desse amor Oh vento, diz a ela que eu estou esperando ela voltar Pra mim, pra mim, pra mim Esperando ela voltar pra mim, pra mim É um forró, nota de caju Oh vento traz de volta meu amor, diz a ela que eu estou sozinho O que passou já passou meu bem, deixe tudo e vem, vem colhendo me amar Eu estou desesperado, procurando por você Já não sei o que faço desse amor Oh vento, diz a ela que eu estou esperando ela voltar Pra mim, 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 pra mim, pra mim Pra mim, pra mim Tchau 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 Tchau